O vídeo mostra a quantidade de pássaros que adoram ficar na sacada do apartamento. Até uma arara já apareceu para colocar o papo em dia. Oi, Alaria! Tudo bom? Onde você está? Você vai vir comer as frutinhas aqui? O Zortudo que tem o privilégio de receber esses visitantes ilustres é o Diogo. Ele é dono do apartamento que fica no setor oeste, um dos bairros mais movimentados de Goiânia, mas que fica bem em frente ao zoológico. É de lá que os pássaros vêm. É uma farra, vem arara, vem duas espécies de periquitos e vem outras aves também. Tem muita variedade aí, aqui as garças passam, aqui também é rota delas, né? E aí, pombo, então tem muita ave aqui na região. A amizade com os pássaros começou quando a vizinha de baixo teve a ideia de colocar comidinhas na sacada dela. Eu coloquei aqui e eles foram chegando, foram chegando, foram chegando. E aí não demorou muito para a galera subir um andar e começar a passear pela sacada do Diogo. Desde então, todos os dias, sem falta, ele coloca comida para os pássaros. Gente, o almoço está servido, sem erro agora dessa vez. Os pássaros costumam vir nas primeiras horas do dia, bem cedinho mesmo, mas por via das dúvidas, o Diogo deixa essas sementes aqui no corrimão durante o dia todo. E foi numa dessas visitas que uma fêmea se sentiu tão à vontade, que olha só, ela decidiu fazer um ninho bem aqui, entre as folhas que ficam na sacada. Fiquei surpreso, né? Fiquei feliz. Falei, agora vou cuidar, mas não pode colocar a mão no ninho porque a mãe abandona, o pai abandona o ninho, né? Então a gente tem que cuidar a distância. O que eu fiz aqui foi só pegar uma coberturinha de papelão, essa aqui, ó. Coloquei lá para eles para proteger um pouco, começou as chuvas, né? Agora a preocupação do Diogo é garantir que os filhotes cresçam saudáveis e voltem para a natureza. Mas claro, torcendo para eles se lembrarem da sacada onde nasceram e façam uma visita de vez em quando. Eu espero que esses que nasceram aqui voltem para reproduzir aqui também. Eles vão pegar a idade deles e vão pular aí e vão embora ser felizes, né? E espero que voltem sempre para poder reproduzir aqui e a gente vai estar sempre cuidando.